Música Atenção atletas de Pato Branco, neste sábado, dia 11 de dezembro, a Secretaria de Esporte e Lazer promove uma corrida em celebração ao aniversário da cidade. O evento será no Cartódromo do município, das seis e meia da tarde, às nove e meia da noite. A corrida terá três categorias, adulto, adolescente e kids. Os adolescentes e crianças que forem participar devem fazer a inscrição no local do evento. Para os adultos não será necessário realizar a inscrição, basta ativar o aplicativo de corrida no local e depois é só comprovar o itinerário, tempo e resultados com a comissão organizadora. O regulamento e mais informações você encontra no site patobranco.pr.gov.br. A participação é de graça. No domingo, dia 11, acontece a primeira volta cicloturística de Teixeira Soares, que busca fomentar o turismo e a prática de esportes na cidade. O evento é aberto ao público e terá início às 7h45 da manhã na Estação Ferroviária. O percurso terá em torno de 16 quilômetros, com passagens por diversos pontos turísticos do município. Todo o trajeto será orientado com o acompanhamento da polícia militar e de uma equipe de enfermagem. Para participar, os ciclistas devem doar 1 kg de alimento não perecível no dia do passeio. Entre os dias 9 e 12 de dezembro, acontece em Curitiba o 6º Festival Fusão Industrial, um festival de música com participações de lendas internacionais e também artistas locais. O evento será online, com shows transmitidos por streaming, a partir do bar Lado B. Dos dias 9 a 11 de dezembro, o festival terá início às 6h da tarde e pode ser acompanhado pelo canal do YouTube ou site do Fusão Industrial. No domingo, o evento acontece das 3h da tarde até às 11h da noite, com atrações ao vivo de grupos curitibanos. Parte do lucro arrecadado será voltado para o Santuário Terra dos Bichos, uma instituição que abriga cerca de 300 animais que sofreram maus tratos. Para mais informações, acesse o site fusãoindustrial.com. A 18ª edição do Bazar Moda do Bem acontece desta sexta, dia 10, até domingo, dia 12 de dezembro. O evento especial para o Natal será realizado no Bifê do Batel. Serão mais de 80 lojas com até 70% de desconto em roupas femininas, masculinas, infantis, acessórios, itens de cozinha, decoração e muito mais. O local conta também com um espaço gastronômico com diversas opções e um espaço kids gratuito. A entrada custa R$ 7,00, mais um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. Crianças de até 12 anos não pagam. Na sexta-feira, o horário de funcionamento será do meio-dia às 9h da noite. No sábado, começa mais cedo, às 10h da manhã. E no domingo, será do meio-dia às 7h da noite. Mais informações no site modadobem.com.br. A Biblioteca Pública do Paraná promove no próximo sábado a 5ª edição da FLIB, a Festa Literária da Biblioteca. A programação acontece a partir das 10h da manhã e termina no final da tarde com o show da banda mais bonita da cidade. O evento presencial é de graça e conta com atrações para adultos e crianças nas áreas da literatura, música, cinema e artes gráficas. Realizado de acordo com todos os protocolos atuais anti-covid, o evento anual marca a retomada dos projetos culturais presenciais da BPP. Você pode conferir a programação completa no site bpp.pr.gov.br.